Casa cheia, corações vazios Cara feia, greve de sorrisos Esse é o cenário atual da relação Dois no mesmo espaço, um amando e um outro não Eu tô numa queda livre, pronta pra cair Usando paraquedas que eu sei que não vai abrir E é por isso que eu tô dando um tempo de você Já que você não tem tempo pra mim Eu tô me esforçando pra caber em vão No zero metro quadrado que eu tenho no seu coração Tô dando tempo de você Já que você não tem tempo pra mim Eu tô me esforçando pra caber em vão No zero metro quadrado que eu tenho no seu coração No zero metro quadrado que eu tenho no seu coração Esse é o cenário atual da relação Dois no mesmo espaço, um amando e um outro não Eu tô numa queda livre, pronta pra cair Usando paraquedas que eu sei que não vai abrir E é por isso que eu tô dando um tempo de você Já que você não tem tempo pra mim Eu tô me esforçando pra caber em vão No zero metro quadrado que eu tenho no seu coração No zero metro quadrado que eu tenho no seu coração 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 Amém.